Eita que o mês de maio chegou e já tô aqui nas lojas americanas porque eu vim pesquisar vários eletros e achados para dia das mães. Olha um oceano de etiquetas de oferta, bora já começando então com as fritadeiras elétricas. Essas aqui são da Oster, mas daqui a pouco tem outros modelos. Esse modelo aqui, gente, é o cilíndrico, simplesmente apaixonante de 4 litros de capacidade, por R$ 349,99. Também da Oster, olha essa outra estética dessa fritadeira, belíssima, né? É, muito brilho na dualidade do preto com o aço inox. Ela é maior, essa daqui de 4 litros e 600. O design é um pouco quadrado, tá vendo? Que perfeição, tá saindo por R$ 399,99. R$ 50 mais cara que aquela outra que mostrei cilíndrica. E essa loja tá frenética, viu? São vários cestos pela loja e aqui tem esse kit de potes, que já conhecemos muito bem. Sempre aparecem por aqui, são 4 unidades de 500 ml cada, viu? Meio litro, apenas R$ 15,99 esse kit. Esses aqui não vão ao micro-ondas, tá bom? Atenção. Mas ele vai na lava-louça e no freezer. E falando em micro-ondas, vejam esse aqui, pessoal, que a marca Mondial enviou para as lojas. Eu já vi esse modelo também lá no Magalu. Gente, a cor cromada dessa alça contrasta perfeitamente com o black do restante da peça. Deixando o visual todo magnífico. É de 21 litros por R$ 549,99. E, gente, pode ser em 10 sem juros, viu? De R$ 54,99 pra facilitar, né? Aqui na parte de cima tem o da Eletrolux, que é um esplendor de tão lindo também. Porque mistura o branco com o platinado. Incrível, viu? Aqui ele tá R$ 679,99. Mas lá no Magazine Luiza e até mesmo nas Casas Bahia eu já vi de R$ 599. Esse é de 23 litros. Vale a pena pesquisar um pouco mais. Falei que essa loja tá o Deus nos acuda de preços com desconto. Olha quanta coisa ainda temos pela frente, sempre focando nas ofertas. Mas eu mostro produtos de todo preço. Mesmo sem estar em promoção. Pra gente ir comparando, viu? E segura então aqui a minha mão, que eu ando rápido. Não me perde de vista, porque esse show de dicas de compras apenas começou. Vem que tem muito mais. Continuam as opções de cama, mesa e banho com essa estampa esplendorosa. É o cobertor solteiro da marca Camesa, mas tem um mundo inteiro de cores. E as estampas pra escolher, tá vendo? Esse aqui mede 1,5m por 2,20m. Saindo por R$ 34,99. E que toque macio que ele tem. E olha essas outras aqui, apaixonantes estampas florais. Em tamanho casal esse daqui. É o cobertor casal também da marca Camesa. Difícil até escolher qual é o mais lindo, né? Tem cor azul, flores na cor de vinho, tem estilo xadrez, pra quem não quiser o florido. E tá no mesmo valor do anterior. R$ 34,99. E chegou nas lojas essa maravilhosa escova secadora da Filco. É o modelo Gold. Que incrível esse design dourado. Tem nada mais, nada menos que 1.300 watts de potência. Muito potente com íos turmalina. É pra deixar a beleza em dia mesmo, viu? Porque aqui, ela alisa, seca e modela. Bonitona, tá saindo por R$ 179,99. E aqui embaixo, tem a New Turbo Plus, da marca Gama. Também muito potente, de 1.100 watts. Essa aqui em rosa, também seca, alisa e modela. Tá por R$ 299,99. E comenta qual produto você tá buscando, porque ainda dá tempo de encontrar. O mês apenas começou, pessoal. E aqui no canal são dois vídeos todo dia, pra você pesquisar. E mesmo que não vá comprar, você pode se inspirar e ter ideias de presentes. Acompanhando o canal, que é multifunção esse canal, viu? Então vem comigo. Além de deixar o café quentinho, essas garrafas térmicas maravilhosas ainda possuem um charme único, né? Sempre aqui nessa loja, já tinha mostrado esses modelos sublimes em outro vídeo aqui do canal. Cada uma de 400ml. Imagina ali no cantinho do café, fica lindo. É o modelo Viena Baby, da marca Invicta. Mas é um baby mesmo, esse modelo perfeito, por R$ 39,99. Meu filho, eu quero uma maior, eu quero logo um de 1 litro. Então tá aqui, ó. Tem essas, bem chamativas, tá vendo? Pra quem gosta de colorir a casa. É o bulitérmico, modelo Luna, da marca Thermolar, por R$ 54,99. Esse vídeo mal começou e já tá tão impressionante, que já merece centenas de likes, né? Aproveita agora mesmo e deixa o seu. Manda então a preguiça ir embora. É hora de limpar a casa, mas com um aspirador de pó vertical tão fácil de usar como esse aqui, fica tudo mais fácil. É o modelo de 1250 watts, pessoal da Britânia. Um bom valor, porque esses modelos aqui custam normalmente R$ 200 ou mais. Esse tá por R$ 179,99. Você aspira, ele acumula o lixo num compartimento que tem com ele, depois você joga fora e pronto! Ele tá pronto pra trabalhar de novo. Muito top esse modelo. Top mesmo a deixar tudo limpo. Vocês lembram desse Sapolio? Foi um produto que fez muito sucesso tempos atrás. Ele limpa, desengordura, é multifuncional da marca Bombril. E aqui hoje tá naquelas etiquetas de ofertas, que é o que eu mais gosto de ver. O preço normal é R$ 8,99. E levando duas unidades, sai R$ 12,99. Ou seja, cada um vai sair por R$ 6,49. Essa não pode faltar de jeito nenhum. Com esse aço escovado nessa super tampa que tem fechamento externo, é a Mega Panela de Pressão Tramontina, de 4,5 litros, aquele modelo Vancouver, que é o líder do mercado. Olha a textura dessa peça pessoal sensacional, né? Saindo por R$ 199,99. Pra quem preferir, ainda que nas utilidades domésticas, tem essa super panela de pressão, com fechamento externo também da Panelux. São várias cores, viu? De 4,5 litros também essa daqui, por R$ 119,99. Muito brilhosa. E também da Panelux tem aqui nas americanas um kit de panelas bem básico, com 4 peças, pra quem não pode gastar muito. Tem caneco fervedor e frigideira. Tá apenas R$ 129,99. Daqui a pouco tem esse kit, olha, em rosê, pessoal, a coisa mais impressionante. E ainda as panelas Tramontina, tem faqueiros, tem mais utilidades, ventilador, batedeiras. Pessoal, é coisa que não acaba mais. Acompanha tudo sem pular nada. Aqui nos eletroportáteis tem dois modelos singelos de batedeiras, como falei, né? Ainda dá tempo de bater o bolo do dia das mães, viu? Esse primeiro modelo da Mondial, tem 400 watts, é o modelo prática. Tá aqui por R$ 129,99. Esse é da Filco, é super legal, porque vai com duas tigelas, tá vendo? Uma de 3.1 litros e outra de 4 litros. Assim fica mais fácil de fazer a receita. Enquanto uma tigela estiver ocupada, já tem outra. Esse é o modelo Paris, de 350 watts, por R$ 119,99. Esse mesmo modelo da Filco, tem dessa cor aí, ó, desse jeito, com um bolo de inox lá no Magalu. Lá que tem esse modelo super especial. Sempre que baixa o preço por lá, eu mostro. Acompanha todos os vídeos. Mas volta pra cá, pras americanas, porque nessa caixa muito grande, cheia de panelas, tem essas peças lindas, na cor de cereja, com antiaderentes. Não pode faltar o antiaderente, porque ajuda bastante na hora de lavar. Vão duas frigideiras, tá vendo? Nesse jogo, que é o Turim da Tramontina. Super completo, porque são 7 peças. Agora tá por R$ 299,99. E não param, tem mais cestos espalhados. Essa loja parece até uma quadra de basquete, com tantas cestas e cestos. Brincadeira, esse aqui é o sachê de sabão brilhante, limpeza total. Esse é aquele pacote de 1,6 kg, por R$ 20,99. E também tem um confort concentrado de 1 litro, que rende 4,5 litros. Vários aromas, pra roupa ficar um brinco de perfume. Saindo por R$ 18,99. Eita que esse vídeo lotado de produtos, já merece ser amplamente compartilhado, pra todo mundo conhecer esse desfile. Compartilha no WhatsApp à vontade. Tem utilidades para o lar nessa ótima caixa, que vão 5 peças. É o famoso jogo Maracaturna de Figueiredo. Que já vai a jarra com desenhos triangulares em alto relevo, tá vendo? E ainda 4 copos. Bem simples, mas bem lindo. Aqui tá por R$ 54,99. E quem for presentear mamãe, aproveita que se o presente for acompanhado de uma caixa de chocolate, ou barra como essa, com certeza ela vai adorar ainda mais. Haja tentação nessas barras da Nestlé, e esse aqui, Soufflé, deve ser uma delícia, né? Nunca vi esse sabor, nunca provei. Tô vendo pela primeira vez, são 3 barras, por R$ 13,99. E olha o preço também da caixa de chocolate Nestlé, de 251 gramas. São 2 unidades, por R$ 10,49. Assim, cada caixa sai por R$ 5,24. Até o Dia das Mães, eu vou mostrar tudo. Basta colar em todos os vídeos, vamos que tem muito mais pela frente. Como, por exemplo, utensílios pra cozinha. Nesse kit divinamente lindo que não pode faltar. Quanto brilho e destaque nessa textura, na cor de rosê. Dessas 3 peças maravilhosas da Tramontina. Tudo antiaderente. É da linha Caribe, e só podia ser dessa marca, que é um capricho. Gente, tá por R$ 89,99. Eu preciso acabar logo essa gravação e ir pra casa, pessoal. Porque é tanta tentação, que dá vontade de levar tudo. E aí, acha dinheiro. E com essas frigideiras, a gente prepara a refeição. E aqui tem os talheres pra gente se servir. Esse aqui é da mesma marca das frigideiras Tramontina. Mas essa marca domina tudo, né? É o faqueiro Leme, com 12 peças. Por R$ 22,99. Uma infinidade de cores. E a Tramontina também tem potes de plástico. São esses aqui, ó. Hermeticamente fechados, com cores neutras, perfeitas. De 600 ml cada, mais que meio litro. Cada um por R$ 9,99. Tem na cor verde, abacate. E também na cor lilás, de lavanda. Perfeitos. São potes de qualidade, né? Ótimos. E olha só que o presente tem que embrulhar, viu? Aqui também tem papel laminado pra presentes. Lindos cada um por R$ 12,99. Mas, ó, o meu presente nem precisa embrulhar, viu? Pois basta curtir aí no like aqui embaixo. E curtir esse vídeo primoroso, que foi feito com tanto carinho pra vocês. E também se inscreve. A gente tá perto de bater os 30 mil inscritos. Ah, que eu só posso agradecer a todo mundo que sempre colabora. Vem que essa loja ainda tem muito mais pela frente. Não param os produtos. Essa Air Fryer da Cadence tá bombando nas lojas. Porque ela tem esse brilho e esse formato de bola. Sem contar que são quase 4 litros de capacidade. É 3.8 litros. Saindo por R$ 299,99. No vídeo de ontem, olha essa belezura de panela de pressão elétrica que eu mostrei nas Casas Bahia. E mais uma infinidade no verdadeiro Saldão, viu? Quanta coisa tinha por lá. Não perde, porque o link desse vídeo tá aqui na descrição e também no comentário fixado, como sempre. Tem vídeo também do Magazine Luiza, o Magalu, tem Carrefour. Gente, corre pra assistir todos imperdíveis. E no vídeo anterior daqui das lojas americanas, eu mostrei calçados, vocês gostaram. Aqui tem mais. São rasteirinhas delicadas, tá vendo? Ótima opção também de presente. E com um ótimo acabamento. Com essa cor bem neutra que combina com qualquer roupa, né? Essa cor. Por R$ 29,99. É o modelo Grenda, que também tem assim, todo na cor preta. Estão lindas. Mais utilidades para o lar. Essa lixeira cromada tem balde removível. Já vou mostrar como funciona. Antes, tem essa outra que tem porta basculante, que é ideal para pias. Mas pode usar no chão, onde quiser, porque foi você que pagou. É brincadeira. Gente, parece pequena no vídeo. Mas tem 8 litros e meio de capacidade, por R$ 19,99. Aqui, tem essas que servem até como espelho de tão polidos. Pois elas são de aço inox. O formato cilíndrico é muito reluzente e lindo, viu? A tampa basculante e o balde é removível, como falei. Que legal. Eita, que deixaram até um lixo aqui já. Que coisa, viu? Esse balde, olha só, pode tirar e lavar normalmente. Essa aqui de 5 litros, dá por R$ 57,99. E a outra gigante, de 12 litros, também com balde. É o mesmo mecanismo. Vai com balde grandão, pode tirar a tampa basculante por R$ 99,99. Aqui na parte de supermercado, eu achei o pão de forma da Balduco, que deve ser ótimo esse aqui. Ainda não provei. Se você já experimentou, deixa aí nos comentários pra gente saber. Tô curioso pra saber se ele é bom mesmo. Afinal de contas, diz aqui que tem fermentação neutra. Esse pacote de 390 gramas tá por R$ 7,99. E ainda achei também as paçoquinhas em formato de rolha. Esse canal já já vira canal de receitas culinárias, viu? Não, não. É porque já teve chocolate, pão, cafezinho. Calma. Essa aqui é com zero açúcar. 145 gramas por R$ 9,99 cada. E tem também essas geleias, queensberg. Que nome chique. Tem de morango, amora, framboesa. Cada pote de vidro de 320 gramas tá por R$ 20,99. Nas americanas, o que não falta são travessas de vários formatos e tamanhos. Todas em vidro de qualidade, viu? Tem a circular por R$ 29,99. Tem a retangular pra fazer aquela lasanha deliciosa por R$ 39,99. E essa muito grande de 4 litros, gente, custava R$ 49,99. Agora tá com desconto por R$ 39,99. São vários estilos, vários formatos. E se nas casas Bahia e no Magalu tem ventilador, aqui também tem. Quem disse que não? E ainda é com a hélice em azul oceano, tá vendo? Meu filho, isso aí não influi em nada no vento. Calma. Essa aqui é de 40 centímetros com hélice de 6 pás. Tá saindo R$ 199,99. Parece feita de palha de verdade, né? Um encanto de caixa dessa dentro dos armários ajuda tanto que quem usa não deixa mais de usar. Com alças na lateral, ela serve pra absolutamente tudo, pessoal. Pra banheira, cozinha. De 4 litros e meio de capacidade. São vários tamanhos. Essa por R$ 21,99. Ainda por cima, são lindas. Falando em mamãe e filhos, quem quiser tirar a criança do tablet ou do celular e ainda quiser gastar energia interagindo e brincando, é com uma piscina de bolinhas como essa. Que pode encher de água. Serve também para pets. Depois daqui, a criança dorme a tarde toda com certeza. Vai com 50 bolinhas e tá nessa etiqueta de oferta que tanto busco. Por R$ 99,99. Custava R$ 149,99. Baixou muito de preço. E é por isso que vale muito a pena não perder nenhum vídeo desse show de canal. Já tem mais vídeos na sua tela. É só clicar e continuar aproveitando o vídeo, sempre com o Auto Astral, pra te alegrar e te fazer relaxar visitando as lojas comigo. O prazer é todo meu de ter a sua companhia, viu? Muito obrigado. Porque agora, fica aqui o grande abraço e o famoso tchau. Tem muito tempo até o Dia das Mães. Então, não perde nenhum vídeo. Até lá.